O fenômeno da condutividade elétrica de soluções foi explorado pelo químico Svante Auguste Arrhenius em sua tese de doutorado de 1884 intitulada Pesquisas sobre a Condutividade Galvânica. Segundo Arrhenius, para que uma substância seja condutora de eletricidade em meio aquoso, deve ser capaz de se dissolver e liberar ou produzir cargas elétricas. Esse comportamento químico é observado nas substâncias. Então está aqui as alternativas para a gente poder analisar onde vai ter aquele comportamento químico. E já na alternativa A, a gente vê uma parada aqui que sempre pensamos em dar essa dica para vocês é que tomar cuidado com as generalizações. Como por exemplo, toda vez que eu tenho uma substância que tem OH no final, é uma base. Tem que tomar cuidado que isso daqui é um álcool, isso daqui é o metanol. A gente não vai ter, no caso pensando no metanol em meio aquoso, a questão da liberação de cargas elétricas aqui. Em outras palavras, vamos usar o termo técnico, a gente não vai ter nenhuma ionização ou dissociação. Isso daqui é um álcool. Agora, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o famoso, esse camarada aqui, ele é um sal. Então quando a gente coloca ele em água, o que vai acontecer? O NaCl, o C aqui maiúsculo do cloro, em água vai produzir Na⁺ e Cl⁻, que em meio aquoso vão conduzir corrente elétrica. Então o sal aqui, o cloreto de sódio iria conduzir e o H₂SO₄, que é o ácido sulfúrico em água, o que aconteceu? O ácido sulfúrico, que é um ácido, vai liberar H⁺ e o ânion sulfato, o SO₄2- que iria conduzir corrente elétrica. Então, por causa do metanol, a letra A está errada. Os demais iriam ter esse comportamento químico. Aí na letra B, o que a gente tem? O NaNo₃, que é o nitrato de sódio, que é um sal. Então o NaNo₃ é um sal. Em água, o que ia acontecer com ele? A gente ia ter a produção de Na⁺ e Na₃⁻, que é o ânion nitrato. A fórmula aqui indica que é um sal. O segundo, que é o HCl, que é um famoso, o ácido clorídrico. Ele em água ia liberar H⁺ e Cl⁻, o ânion cloreto. Então iria ter o comportamento químico, mas a terceira substância aqui, que é C₆H₂O₆, o que nós temos aqui? Nós temos a glicose. A glicose não vai produzir cargas elétricas quando está em meio aquoso, tá? Aqui é um composto molecular, então não sofre nenhum tipo de ionização ou dissociação. Não produz carga elétrica, então a gente não tem o comportamento químico. Então, por causa da glicose, a letra B está errada. Na letra C, a gente tem o KCl, que é um sal, é o cloreto de potássio, que em água vai liberar o cátion monovalente de potássio e o ânion cloreto. Então isso daqui é um sal, vai conduzir corrente elétrica, né? O HNO₃, a gente tem o ácido nítrico, né? No caso, o HNO₃ vai acontecer a mesma coisa do nitrato de sódio, só que, obviamente, não é um sal, é um ácido. Então, aqui nós temos o ácido nítrico, né? Que ao invés de ser Na⁺ vai liberar H⁺, tá? Então, aqui o ácido nítrico vai ter o comportamento químico esperado. E aqui, por último, o LiOH, que é o hidróxido de lítio. O que a gente vai ter, ó? O LiOH, o hidróxido de lítio, que é uma base inorgânica, vai liberar cátion monovalente de lítio. E o ânion hidróxido, então, tem as cargas aqui, então vai ter o comportamento químico observado. Então, a alternativa C é a correta, tá? Agora, por que não pode ser a letra D, ó? A letra D, a gente tem lá o OH no final, só que isso daqui é uma carboxila, tá? Se você não conseguiu reparar, aqui a gente tem o ácido etanóico, ó, o H₃C, C dupla O, OH. Esse cara em água, ele vai sim produzir cargas elétricas, né? Você teria, inicialmente, o ânion etanoato ou acetato, né? E você teria a produção de H⁺. Então, esse cara aqui iria conduzir. Só que, aqui na sequência, o que a gente tem? Um aldeído. Ó, aqui a gente tem o etanóico, ó. Observa aqui, ó, H₃C, né? C dupla O, hidrogênio. Isso daqui é um aldeído que não vai produzir cargas, tá? Os aldeídos não vão sofrer ali a ionização. Então, aqui não iria conduzir corrente elétrica por causa desse camarada apenas. Depois, a gente tem o nitrato de potássio, que vai acontecer, basicamente, a mesma coisa que aconteceu com o nitrato de sódio e com o ácido nítrico. Só que, aqui, a gente teria, ao invés de Na⁺ ou H⁺, a gente teria a produção de Ag⁺, né? O cátion monovalente de prata. Então, o único problema da D seria o aldeído. Na letra E, o problema todo seria o primeiro camarada, que é o etanol, ó. Isso aqui é um álcool, tá vendo? Primeiro, o carbono com três hidrogênios. Depois, o segundo carbono ligado à hidroxila alcoólica. Então, o etanol aqui, né? Não ia sofrer nenhum tipo de ionização. Então, a gente não pode ter a letra E como correta somente por causa do etanol. Aqui, o ácido carbônico iria liberar o H⁺, né? E também o ânion hidrógeno carbonato, né? Então, iria produzir espécies ali, que ia ser capaz de conduzir corrente elétrica. E depois, o cloreto de cálcio, né? O cloreto de cálcio iria produzir cálcio 2⁺, né? Isso daqui seria um sal, ia liberar o ânion cloreto, né? Então, a letra E não pode ser somente por causa do etanol, beleza? Então, é isso, galera. Questão de número 54, a alternativa C vem ser a correta.